Presidente, aqui em exercício o deputado César Pires, senhoras e senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, presidente, gostaria de destacar a movimentada agenda que tivemos no dia de ontem acompanhando o governador Carlos Brandão em três municípios do Maranhão, do nosso estado, na região do Sertão, entregando obras e benefícios para os maranhenses. Iniciamos o dia no município de Graça Aranha, fazendo ali a inauguração do belíssimo balneário de obras de pavimentação asfáltica, de hospital, de uma série de benefícios diretamente para a população e encerramos o dia no município de Governador Asher, inaugurando restaurante popular, sistema de abastecimento d'água e diversos outros benefícios para a população daquele município. Mas eu gostaria de destacar, de fato, senhor presidente, é a ação e os benefícios para a população de Governador Eugênio Barros, município que eu tenho o maior apreço. Sinto-me cidadão daquele município, pois ali tenho amigos e aliados que ajudam a construir o nosso mandato, mas, acima de tudo, construímos ali desenvolvimento para o município de Eugênio Barros. Fiquei muito feliz porque ontem entregamos um restaurante popular, digno para aquela cidade, entregamos a Praça da Família, entregamos ginásio de esportes, entregamos 2,5 milhões em pavimentação asfáltica nas ruas do município e do povoado Bom Lugar, além do governador Carlos Brandão entregar bloquetes para pavimentação de ruas e também anunciar mais uma etapa do programa Mais Asfalto, fazendo a ligação do povoado Socorro à BR-226. Reivindicação antiga, reivindicação antiga daqueles moradores, daquele povoado, que podemos chamar, inclusive, município-socorro, pois ali residem milhares de pessoas e que, com certeza, ajudarão ainda mais a desenvolver aquele povoado. Além também, senhor presidente, seguindo o mesmo ritmo do governo Flávio Dino, o governador Carlos Brandão tem ido ao interior não apenas entregar obras, mas anunciar outros investimentos do governo do Maranhão em todas as áreas, na saúde, na segurança, na infraestrutura e também nos esportes, pois, atendendo a reivindicação da Câmara Municipal de governador Eugênio Barros, governador Brandão autorizou a modernização do estádio municipal, pois aquele município precisa e urge para um estádio, para a sua juventude ter ali um local de esporte decente, para que a gente possa desenvolver mais ainda o esporte e a juventude ter uma política pública direcionada a ela. Então, foi um dia de muitas ações. Quero agradecer a recepção do prefeito Chiquinho do Banco, da ex-prefeita, doutora da Luz, dos vereadores, de todas as lideranças políticas que estavam presentes naquele momento, pois ontem foi um dia de festa e muita alegria para o município de governador Eugênio Barros, para o município de Graça Aranha, para o município de governador Ache. Hoje, o governador Brandão continua a agenda de entrega de obras e também de outros benefícios. Hoje, ele se encontra na cidade de Estreito e na cidade de Amarante, fazendo aquilo que foi marca do governo Flávio Dino, dialogando com as pessoas, dialogando com as lideranças políticas, sentindo na pele a vida dos maranhenses e, obviamente, trabalhando para apontar soluções. Já, já iniciaremos ali, acabei de ver um vídeo do deputado colega Rildo Amaral, nos inícios das obras da 006, rodovia importante, e o governo segue trabalhando diariamente, na mão do governador Carlos Brandão, que, com certeza, traz aí a continuidade, a marca do governo, do melhor governo do país, que é a gestão Flávio Dino. Então, senhor presidente, era esse meu pronunciamento na manhã de hoje. Obrigado. Obrigado.